Hora de dica feminíssima por aqui, e quando a dica é feminíssima é porque é uma dica quente. Gente, não pode faltar na sua mesa, nesse final de ano, nas festas, no seu dia-a-dia, Alfredo Comércio de Carnes. Alfredo já está há 60 anos no mercado, trabalhando com os melhores hotéis e restaurantes e bares aqui de Porto Alegre, e agora tem a Loja Física, a Loja Física que é uma boutique de carnes, mas que tem um grande diferencial. Ela é uma boutique de carnes, mas ela tem preço de distribuidor. Sabe o que é isso? Os melhores cortes com preço de distribuidor, só Alfredo para fazer isso, não é? Na minha casa não falta Alfredo, e eu acho muito prático, porque Alfredo, apesar de ser uma boutique de carnes, a gente compra como se estivesse comprando no açougue. Então eu peço para vir fracionado exatamente, de acordo com aquela minha necessidade do dia, os produtos vêm embalados a vácuo, prontinhos para serem congelados. Então eu peço para vir fracionado, então eu peço para vir fracionado.